Boa tarde, meus amores e amores, que eu amo tudo bem com vocês. Espero que sim, eu sou o GRP e esse aqui é o Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão, que é um canal diversificado, não é somente um canal onde eu conto relatos sobre as bolas de pelos, não. Vou trazer para vocês hoje um chá maravilhoso que serve para curar a gripe. A minha escrita Maria do Socorro, que é moradora de Manaus, enviou para a gente esse chá. Segundo ela, esse chá é batata. Ela estava com um resfriado muito forte em 2018 e nada curava esse resfriado. Aí uma parente dela falou para ela tomar o chá de anis estrelado e ela disse que foi que nem tirar camão. Agora quando dá resfriado nela ou em qualquer pessoa da família dela, ela já soca o chá de anis estrelado e fica boa rapidinho. E detalhe, eu fiz uma pesquisa e descobri que o anis estrelado possui propriedades antivirais e é por isso que ele consegue eliminar o vírus da gripe. Quais os ingredientes de ARP para esse chá maravilhoso? Uma colher de chá de anis estrelado, 250 ml de água. Como preparar esse chá, minha amiga de ARP? Conta para a gente. Para preparar esse chá, deve-se acrescentar o anis estrelado na água. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma panela, vão colocar aí na panela os 250 ml de água, né? Quando começar a ferver, a querer ferver, vocês vão colocar então aí uma colher de anis estrelado, uma colher de chá, tá? Aí vocês vão deixar ferver mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Vocês vão deixar dar uma fervida aí, né? Depois que vocês colocaram o anis estrelado. E aí, vocês vão tampar e vão deixar aí fazendo aí uma infusão, mais ou menos por uma hora. Em seguida, vocês vão coar e vão tomar. Como é que vocês podem tomar esse chá? De duas a três xícaras desse chá por dia. Segundo a nossa escrita, é batata, resolve mesmo. Essa história de que tá tomando remédio, que tá tomando injeção, nada resolve. Ela disse que ela gastou o que não tinha, até que ela descobriu aí o chá de anis estrelado. Bora então fazer esse chá, meus amores e amoras. Eu sou muito grata à nossa escrita maravilhosa que enviou aí o chá de anis estrelado, pra que eu pudesse compartilhar com vocês essa maravilha da natureza. Eu espero que vocês gostem do chá. Na geladeira, ele dura cinco dias. Mais que isso, ele não vai durar, tá, gente? Procurem fazer o tratamento certinho. E assim que vocês estiverem bem, vocês não precisam tomar mais o chá, tá? Então, enquanto vocês aí estiverem ainda meio gripados, vocês vão tomando o chá. Ela disse que é batata que funciona, que vale a pena. Então, bora tentar, né? Porque, como eu sempre digo aqui, tudo que é natural é ótimo. E tudo que é por bem, vale a pena. Um resto é um beijo de luz, meus amores e amoras que eu amo. Tamo junto e misturado.